Então, estamos aqui na Feira do Empreendedor, que é promovida pelo Sebraio, um momento que já é um marco na agenda de todos os empreendedores. A gente percebe a presença em massa do setor produtivo, buscando informações, buscando atualizações. Estamos vivendo um momento que é muito oportuno para tudo isso, porque as pessoas estão em busca de novos negócios em função da pandemia. E o Senac está aqui presente através da educação profissional, porque ninguém consegue fazer todo esse movimento sem a presença da educação profissional. E a gente procurou trazer o que tem de inovação, o que a gente está já desenvolvendo para nos anteciparmos para a necessidade do mercado de trabalho dos próximos anos. E a gente passou esses quatro dias de feira do Empreendedor explicando sobre o Power BI e como essa ferramenta é poderosa para o mercado de trabalho. E a gente vem para falar que foi um sucesso, foi muito bom as pessoas que estiveram aqui e elas tiraram as dúvidas, se encantaram com a ferramenta. Foi muito bom compartilhar esse conhecimento, as oportunidades que tem, quantidade de vagas, salários. O pessoal gostou bastante, surgiram várias dúvidas. E é isso, espero que tenha motivado muitas pessoas a entrarem na área e a aprender a área que está crescendo bastante no nosso estado. Bom, eu sou a Viviane e eu vim aqui no estande do Senac para descobrir mais sobre a minha coloração, a minha paleta de cores, porque eu sou corretora de imóveis e isso é muito importante para a minha profissão, né? A minha imagem para os meus clientes. Aqui eu descobri que eu tenho um tom de médio contraste, o que harmoniza mais comigo, questão das cores de roupa, maquiagem. E foi uma experiência muito satisfatória, recomendo a todos. Senac, mais uma vez, pioneiro em todas as coisas relacionadas à gastronomia. Aqui no Piauí, aqui em Teresina, o Senac traz essa ideia para a Feira do Empreendedor, trazendo as consultorias do Senac à sua disposição. Nós temos chefes incríveis que vão transformar e revolucionar seu negócio, se ele já existe, ou vai conseguir tirar essa ideia do papel e você vai conseguir ter lucratividade. A gente traz aqui para a Feira do Empreendedor essa cozinha onde as pessoas vão conseguir visitar, vão conseguir visualizar como que funciona uma dark kitchen. A gente tem desde a entrada, mostrando como que funciona a BPF, até chegar no final da entrega para o motoboy entregar diretamente na sua casa. E a gastronomia como está crescendo, cada vez mais, mais rica de conhecimento, a missão agora e a palavra de ordem que a gente está usando no mercado como um todo é valorizar o produto interno. Valoriza o que é seu, valoriza o que está na sua cultura. Então nós vamos fazer o pão de queijo recheado com uma carne que é totalmente tradicional nossa, que é a carne de lata, que é desde o século XVII, século XVIII. Ela vem crescendo cada vez mais na gastronomia, na alta gastronomia. Então nós vamos trabalhar o pão de queijo, rechear o pão de queijo com essa carne de lata e não podia ficar de fora um vinagrete de giló. Inovação é um conjunto de coisas que às vezes a gente acha que é uma coisa só. Eu gosto de sempre falar de inovação com a inovação incremental. Quando a gente entende como algo funciona, a gente consegue mapear esse funcionamento. Nesse processo de olhar, de mapear e de sugerir melhorias, a gente consegue, por exemplo, inventar a coisa de novo, fazer novamente e dessa maneira consegue disruptar essa inovação. E o que eu entendi nessa minha vida, inovando desde os 13 anos, é que as empresas que não aplicaram a inovação, elas vão ficar para trás, elas vão quebrar. Há pouco tempo atrás, há dois, três, quatro anos atrás, a inovação era facultativa. Algumas empresas que queriam faturar mais, elas aplicavam a inovação. Nos tempos de hoje, inovar é sobre você se manter sintonizado com as necessidades do público. Eu sempre falo sobre negócios, sobre nova economia, inovação, startup, investimento, mas hoje eu trago um conteúdo super relevante para pais, mães, tios, avós. A responsabilidade é nossa, né? Na educação dos nossos filhos. O mundo mudou completamente e para isso a gente precisa adaptar essa geração a essa nova economia e tudo que está acontecendo. Então eu vim completar e complementar a palestra do meu filho, o Davi, não existe idade para empreender, ele é o reflexo vivo disso. É muito bacana poder estar articulando com o público, articulando com o Sebrae, articulando com outros parceiros que estão no evento, trazendo tudo que há de melhor. Nós estamos com profissionais incríveis aqui na feira e eu acho que esse é o grande diferencial. O Senac, como uma entidade do sistema S, responsável pelo comércio e pelo serviço, foi um parceiro de primeira hora. Compartilhou com a gente várias dores, discutimos com o Senac várias ideias. seis meses onde nós definimos e desconstruímos o que estava definido e reconstruímos e o Senac foi parte disso. O Senac é o grande formador de mão de obra para servir nas empresas. Então veja bem, o Sebrae prepara os empresários e o Senac prepara a grande massa de trabalhadores para trabalhar com os empresários. no setor do comércio de bens, serviços e turismo, na área hospitalar, na área de hotelaria. Então vem aí Sebrae e Senac de mãos dadas formando um dueto para o desenvolvimento do estádio do Brasil.